E esse dentinho de fora, meu amor? 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 é uma nova barbie vem cá mamãe vem vem mamãe vem gira senão não vai ganhar gira para comer gira para comer gira gira para comer barbie gira para comer gira senão vai ganhar minha budinha gorda patinando no piso liso tem que comprar um papatinho para minha gorda não é gorda não é gorda papatinho para gorda opa gira 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 bailarina gira gira bailarina gira 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 bailarina gira 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 Música 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 Porque重要的是, 每天都陪着我 又不能够 回到你的 práMs 只能够 体会 純粋 眼睛 顶 1970年 1977 2012 2013 O que é isso? 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 O que é isso?